Alexandre, o Grande, que teve a sua educação com nada mais, nada menos que o grande filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a falar da arte, da retórica, ou seja, convencer as pessoas, Alexandre, o Grande, parece que aprendeu bem a lição. Ele foi tão grande, tão conquistador de terras que já era chamado rei da Pérsia, rei da Grécia, rei do mundo conhecido. Mas ele queria mais, ele queria conquistar a Ásia. Quando ele partiu para a conquista da Ásia, não contava com que o seu exército não queria mais combater, ou seja, o seu fiel exército, fiel exército que venceu tantas batalhas, tantas conquistas, estava agora cansado. Ele convence o exército a prosseguir e a conquistar terras agora na Ásia. Ele foi um grande orador porque ele conseguiu convencer um exército que estava com saudade da família, um exército que estava cansado de tantas batalhas, a continuar a batalhar. Ele fez isso de várias maneiras. Ele se colocou junto como alguém que combatia, de fato, combatia junto com o exército. Ele elogia o exército e ele diz, para criar empatia, que ele concorda com o sentimento deste povo. Ele agradece e diz que concorda com o sentimento e que eles teriam todo o direito de se sentir daquela maneira. Mas, mesmo assim, ele os incentiva a continuar, dizendo que aquela conquista seria muito importante para a manutenção do império. Alexandre, que é conhecido e tem fama de nunca ter perdido uma batalha e ter vencido exércitos maiores do que ele, é um grande exemplo de alguém que usou a arte da oratória, a arte da comunicação e a arte da retórica aprendida pelo filósofo Aristóteles para vencer. Vem cedo.